Oi, bem-deus, tudo bem com vocês? Nessa semana estreou a terceira temporada de Changer Things na Netflix e o principal tema dessa temporada é como o mundo invertido influencia o nosso mundo e a vida dos personagens principais. No universo de Avatar, nós temos o mundo espiritual. E no vídeo de hoje a gente vai analisar um pouco o mundo espiritual e o mundo invertido pra encontrar algumas semelhanças entre esses dois mundos e ver até que ponto eles são parecidos. Será que nós podemos considerar o mundo espiritual uma espécie de mundo invertido? Antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar que em Avatar, o mundo espiritual foi apresentado meio que de duas formas diferentes em A Lenda de Aang e em A Lenda de Korra. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo falando mais aprofundadamente sobre essas diferenças e por que esse mundo espiritual mudou tanto. Mas no vídeo de hoje a gente vai focar no como o mundo espiritual pode ser entendido no final de A Lenda de Korra, beleza? Nesse contexto, o mundo espiritual é uma realidade paralela que coexiste com o mundo dos seres humanos. É o mundo dos espíritos, onde habita uma vasta gama de entidades sobrenaturais que muitas vezes incorporam aspectos da vida e da natureza. O mundo invertido de Stranger Things também é uma realidade paralela. E no começo da primeira temporada, o Dustin, o Mike e o Lucas se referenciam a esse mundo como o Vale das Sombras por causa do jogo Dungeons & Dragons. No jogo, o Vale das Sombras é uma dimensão que é um reflexo sombrio ou um eco do nosso mundo. É um lugar de decadência e morte, um plano fora de fase. É um lugar de monstros que tá bem ao seu lado, mas você não pode ver. E em ambas as séries, esse mundo paralelo não é um mundo pós-morte, seja o céu ou o inferno ou como você quiser chamar. Em Avatar, você pode entrar nesse mundo por meio de portais ou de meditação. E em Stranger Things, esses portais surgem aleatoriamente no mundo e também podem ser criados, como por exemplo, o do Laboratório de Hopis. E também é possível entrar lá por uma espécie de meditação, como a Eleven faz quando ela emerge na banheira e ela consegue entrar no mundo invertido por meio dos poderes dela. E um humano não pode passar muito tempo nesses mundos. Em Stranger Things, a gente descobre que a atmosfera do mundo invertido não é nada saudável pra humanos. Enquanto em Avatar, só é permitida a estadia no mundo espiritual de alguém que tem um forte poder espiritual ou uma conexão muito forte com algum espírito que permita que ele conviva e coexista ali. Como é o caso, por exemplo, do Tewire. Na segunda temporada de Stranger Things, a gente descobre que o mundo espiritual ele tá, de certa forma, conectado com a fauna e a flora do mundo real. Como, por exemplo, quando aquela plantação de abóbora, se eu não me engano, é infectada pela doença do mundo invertido. A fauna e a flora, elas estão interligadas em uma mente colmeia que é controlada por uma entidade superior chamada por eles de devorador de mentes que basicamente conecta todo esse mundo e transforma tudo num grande organismo vivo. E alguns predadores também estão presentes ali, os famosos Demogorgons. De forma semelhante, no mundo de Avatar, as lendas afirmam que as raízes da árvore do tempo conectam os dois mundos e que essas raízes são fontes de uma grande energia espiritual. Na época de Rava, os antigos costumavam ir até o oco dessa árvore pra se conectar com a energia cósmica do universo e eles só pararam de fazer isso depois que o Vato foi aprisionado ali. No centro do pântano do mundo de Avatar, há também uma grande figueira cujas raízes se espalham por quilômetros. O resto do pântano se estendeu a partir das fundações dessa árvore se tornando um grande organismo vivo. A filosofia por trás disso é que todas as pessoas do mundo, não importam o quão diferentes sejam, mantêm as mesmas raízes e são partes da mesma árvore. Então, de certa forma, essa questão da fauna e da flora dos dois mundos estarem conectadas aparece nas duas histórias. No episódio início de Avatar, a lenda de Korra, o Avatar Wan fica sabendo que o mundo espiritual vive em ciclos de 10 mil anos em que Rava e Vato batalham pelo domínio dos próximos anos que estão por vir. A Rava traz 10 mil anos de luz, paz e equilíbrio, enquanto o Vato traz 10 mil anos de escuridão e caos. A Rava conta pro Wan que o mundo sempre foi mantido sob controle, mas a gente tem uma breve prévia de como seria o mundo dominado pelo Vato. Os espíritos bons acabam se convertendo e seguindo seu líder sem se opor. E o mesmo acontece quando o Nalak e o Vato se fundem. O mundo invertido de Stranger Things mostra várias criaturas seguindo sem se opor ao seu líder maior, o grande devorador de mentes, mas alguns demogorgons mostram uma certa benevolência, como é o caso, por exemplo, do demogorgon que se afeiçoa com o Dustin. Então, será que essas criaturas têm alguma relação com o devorador de mentes parecida com a relação que os espíritos têm com o Vato? Esse vídeo serviu pra gente refletir. Será que o mundo espiritual dominado pelo Vato teria alguma semelhança com o mundo invertido de Stranger Things? Nós acreditamos que sim. Apesar de serem séries muito diferentes, a gente consegue encontrar bastante semelhanças entre os dois mundos e a gente pode assumir que, de certa forma, eles tiveram alguma inspiração comum. A terceira temporada de Stranger Things já tá disponível na Netflix e você pode assistir clicando no link que vai estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de deixar o sininho pra ver os próximos vídeos. Se inscreve também no meu canal Indignada e comenta aqui o que você achou, se você concorda com a gente, se você acha os dois mundos semelhantes. Se você não acha, comenta o que você acha. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.